Na cidade de Caratinga, a violência aí ó, uma mulher de 48 anos foi atingida por uma facada dentro de um salão de beleza no último sábado. É, o ex-marido dela foi preso. Miguel Brás chega com os detalhes dessa ocorrência. Quer dizer, Miguel, não interessa onde é que a pessoa tá, né? Se o sujeito quer agredir, vai agredir. Foi o que aconteceu em Caratinga. Foi isso mesmo, Nico. Essa ocorrência vem do bairro Santo Antônio. De acordo com a polícia militar, a mulher estava sentada dentro do salão de beleza quando o homem chegou por detrás dela, disse que a amava e, em seguida, a esfaqueou. Depois disso, ele se trancou no banheiro. Neste momento, Nico, policiais penais passavam pelo bairro e perceberam a confusão. Então, eles perguntaram o que estava acontecendo. Testemunhas contaram para eles, né? Todo o fato, então, o homem foi preso pelos policiais penais até a chegada da polícia militar. E olha só, a mulher foi levada para uma unidade de saúde pelos agentes penais. O tenente da polícia militar, Danilo Rodrigues, participa conosco dando mais detalhes sobre esta ocorrência. Sim, a vítima foi lesionada na altura do ombro, né? É uma lesão grave, mas ela passa bem. Ainda durante essa intervenção, né? No momento que o autor estava tentando ceifar a vida da vítima, ele também tentou se autolesionar. Então, o autor, ele mesmo se cortou, né? Diante disso, também foi uma lesão leve, no caso do autor. Diante disso, ele também foi socorrido, né? Junto com a vítima, para o hospital, para atendimento médico. O autor, ele confessa todos os atos e ele diz que não aceita o fim do relacionamento. A vítima e o autor, eles possuem um relacionamento de cerca de 10 anos. Há cerca de dois meses, eles estão separados. E durante todo esse tempo, o autor tenta perseguir a vítima, reaver o relacionamento, porém, a vítima, ela não quer mais. Pois é, Nico, como o tenente Danilo disse, né? A vítima e o suspeito tiveram um relacionamento de 10 anos e, há pouco menos de dois meses, terminaram este relacionamento. Só que o boletim de ocorrência ainda diz que a vítima contou que ela e os três filhos dela têm uma medida protetiva contra este homem. Aí a coisa vai pesar para o lado dele, né, Nico? Eu volto com você. É, Miguel, e a gente fala da medida protetiva, que é um importante instituto jurídico, né? Instituto processual de garantia, mas que não garante, às vezes, muita coisa, né? Está provado aí. E é importante a pessoa se cuidar, Miguel, porque tenta uma vez, tenta duas, até conseguir o objetivo, que é tragar a vida da pessoa, né? Que tristeza. Está dentro do recinto, cuidando da beleza, do cabelo, da pele, aí vem o sujeito, é duro. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação, meu amigo.